Olha a galerinha, olha a revista, na Saraiva, na Saraiva, quero saber o que tem o notebook, meu irmão, olha só os bonecos, muito irado, olha os bonecos colecionáveis, e é mais nesses bonecos, olha só, os pop, meu irmão, muito sinistro, aqui na livraria Saraiva, se você quiser comprar pop, é aqui mesmo, né, mas eu estou com uma missão, quero ver os notebook 12.1, 12.1, deixa eu perguntar aqui para esse artelante, simpático, vocês tem notebook 12.1 aqui? Não, senhor, não recebemos. Não receberam? Não estou mais recebendo, mas notebook não? Não, senhor. E GoPro? GoPro acabou. Está vendendo muito? Sucesso é pau? Mas vocês não estão mais trabalhando com notebook nenhum aqui? Não, a gente só tem uma ideia já da geração U5. Ah, é aqueles gamers? Ah, eu conheço, esse também estou doido para comprar, esse é o U5 ou U7? Esse da... é o U1? Esse da U1? Ah, esse é U1, né? Qual tem que dar? R$3.599,00. Esse, gente, é um notebook para você é o gamer, né, já vem com aquelas placas de vídeo e irarrrr. Pô, não tem o notebook 2 e 1, gente, aqui nessa live. Vou pra cá, vou pra sucesso total, vou pra sucesso. Mas não, olha os bonecos. Os bonecos são show, gente. Olha os bonecos. Olha aquela ali, a... A... Ivia Era Venenosa. Esse aqui, ó, o... Quem é esse aqui? Esse aqui, gente. Quem é esse aqui? Ih, cara, quem é esse aqui? Ah, Avengers. Esse aqui é Avengers. Quem é esse aqui? Olha, parceiro, ó. Ó aqui na Saraiva. Ó o Lex Luthor. Muito irado mesmo, ó. Ó o Lex Luthor. Ali atrás tá uma lanterna verde, ó. Falei, lanterna, tamo em janta. Quem é esse aqui, cara? Senta o dedo no like, galera. E me segue lá no meu Instagram, papai regi. Deixa eu ver aqui, ó. Tô aqui na Saraiva. Quem é aquela ali? Ué, quem é aquela ali? Aquela ali não sei quem é. Olha ali. Ah, é pra meu parceiro ali atrás. Dê, 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 dê. Gente, ali o lanterna verde, ó. Aí me amarro nesses bonecos. Colecionar. Gente, olha só o cara. O Falcão é irado. Já tá me enxanto. Você vai comprar uma GoPro. Ó, meu irmão, olha a asa. Olha a asa do Falcão, você. Olha a asa do Falcão. Aí, meu irmão. O que é isso aqui? De costas. De quem? O que é isso aqui? Qual é meu? Qual é a treta? Quem é isso aqui? Ué, quem é isso aqui? Disney. Ih, meu irmão, olha a coleção da Disney. É, o Mickey. Ih, Mickey. Ih, gente, o Tio Patinhas. O que é isso aqui? Cara, o Coringa. Meu irmão. Coringa do Esquadrão. Meu irmão, olha só o Coringa. Cara, o Coringa do Esquadrão Suicida, parceiro. Olha só este Coringa aqui. Meu irmão, ele vem com duas cabeças. Uma cabeça ali. Meu irmão, outra. Cara, meu irmão. Muito irado. Precinho da bagaça. A promoção. 249 reais. É o Joker. Gente. Ele vem com duas cabeças. Vou tentar filmar aqui. Ele vem com essa cabeça aqui. Ele vem com essa outra cabeça aqui. Muito irado. Muito doido, parceiro. Eu adorei. Me amarei, cara. Quem é aquele careca ali? Ué, quem é aquele ali? Careca de carvaneca. Não sei. Aquele ali é homem de ferro. Esse aqui eu acho que é a Mulher Maravilha. Qual é a palavra? Aí. Meu irmão, olha. O que é isso aqui? Ué, é o Thor? Thor sem óculos. Meu irmão, muito sinistra esses bonecos de coleção. Cara, olha o Coringa. Muito show, muito show, muito show. Cara, olha o Coringa. Cara, olha o Coringa. Muito show. Muito show. Joker. É Bandai. Acho que a marca é Bandai. Olha só, gente. Cara, eu sou aficionado. Para esses bonecos de coleção. É muito doido. Muito irado. Muito irado. Aqui ainda tem... É isso aí, galerinha. Uh, Playstation, Playstation, Playstation. É isso aqui. Ai, quando meu filho era criança, ele adorava vir aqui. Ai, eu ficava com o maluco jogando, ó. Playstation. Ai, eu ficava aqui jogando. Agora ele cresceu. Agora... Tá, é isso aí, galerinha. Deixa eu correr atrás da minha GoPro. GoPro. Vamos na GoPro. Mas vou passar aí também na loja de link. Irmão. Olha que sinistro, cara. Cara, olha o Falcão. É doido demais. Que carro é aquele ali? Quem é isso aqui? Ué. Isso aqui é do... Quem é isso aqui? Que isso? Esse aqui é o... Cara, é o... Olha o Mário. Quem é isso aqui, meu irmão? Chief Hopper. Chief Hopper. Cara, muito irado. Ah, Stranger Things, daquela série da Netflix. Olha, meu irmão, o tal do... Chief Hopper. Cara, muito irado. Eu vou assistir. Meu irmão. Quem é isso aqui? É do... Uh, que... Gente, que é... Disney Infinity. Ah, é aquela com Disney Infinity. Ah, esqueci o nome, gente. De cara. Muito show. Muito show. Então é isso aí, galera. Senta o dedo no like. Senta o dedo no like. Agora, eu vou ver lá a GoPro Hero 7. Também tem uma loja de brinquedos ali. Senta o dedo no like. Compartilha o vídeo que eu quero ver. Minha GoPro Hero 7. Vocês viram a loja da Mitsubishi. Irado, ó. Brink Center. Brink Center. Brink Center. Brink Center. Tá vendo ali, ó? Brink Center. Depois eu vou lá na Brink Center. Brink Academy.